A BATALHA DE ALSBARROTA Durante quatro dias, Alshbarrota recou no tempo para contar um dos episódios mais importantes da história de Portugal, revivendo a batalha entre as tropas portuguesas e o exército castelhano. Cerca de 40 mil pessoas visitaram a Feira Medieval, nas quais 2 mil assistiram à grande recriação da Batalha de Alshbarrota. Cuspidores de fogo, bobos da corte, nobras e camponesas, todos passaram pelas ruas tretas da vila e Maria João Lopo de Carvalho trouxe a sua padeira de Alshbarrota de regresso à casa. É um dia que obviamente me emociona e me traz ótimas recordações, não só do esforço que foi para conseguir entender tudo o que está por trás desta batalha, vamos estar aqui neste ambiente magnífico, nesta terra encantadora e cheia de história, de todo lado há a história de Portugal. É uma história de amor, mas é um amor a Portugal, um amor à nacionalidade, um amor à terra, um amor aos valores, um amor à independência, um amor à verdade. Há vários tipos de amor também, existe amor carnal, amor maternal, amor filial, amor amizade, tudo isso. Mas eu acho que é sobretudo o hino de amor a Portugal. A música foi o fio condutor da viagem aos tempos medievais, que para o ano volta a dar com o falar.